Causou transtorno a falta de médico plantonista na unidade de pronto atendimento do Parque Nossa Senhora das Dores em Limeira Quem precisou do serviço nesta unidade no final de semana foi orientado a procurar os hospitais Santa Casa ou Humanitária A Prefeitura de Limeira confirmou a falta de um médico de plantão no local e disse que isso aconteceu em decorrência de abono do profissional A socorrista Rita Manuela Mato Santos conta que a filha, Aline Simão, sofreu com a falta de médico neste PA durante a noite de sábado Ela estava com pressão elevada e muita dor de cabeça e não foi atendida No sábado a minha filha veio até a minha casa, referindo que ela estava com dor de cabeça e que ela passaria no posto para uma consulta Ela verificou a pressão, estava hipertensa e eles encaminharam ela a atendimento Santa Casa ou Humanitária Porque não haveria plantonista no sábado Dois lugares de referência foi Santa Casa ou Humanitária Eu só questionei isso via rede social porque uma vez que a unidade é pronto atendimento médico de 24 horas Urgência e emergência deveria ter uma equipe para estar atendendo o ponto de referência que é o local de pronto atendimento Além da filha, Rita cita que também presenciou outras pessoas sem atendimento e até mesmo passando mal neste local Tinha algumas pessoas que estavam aguardando para passar por consulta Não sei se com incidência ou não, uma pessoa tinha passado mal logo na frente da unidade e estava a guarda municipal atendendo Então foi um atendimento improvisado? Sim, atendimento improvisado tanto pela guarda municipal, uma vez que Limeira também tem o serviço de atendimento do SAMU O que é isso? É um atendimento ainda entãohasan returning muitas coisas são próximas